Oi, 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 gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Góes e esse é o canal Você Precisa de Cor. E por aqui a gente tem vídeo novo toda semana pra deixar a sua casa ainda mais incrível. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre berço no quarto de casal. Vou te dar várias dicas e mostrar várias inspirações. Vamos lá? Pra algumas mamães, deixar o bebê sozinho no quarto tá fora de cogitação. E muitas vezes a gente precisa dividir o quarto dos pais com um bercinho ou um lugar pra acomodar o bebê recém-nascido, certo? Seja provisório ou não, eu vou te mostrar várias ideias e inspirações que você pode fazer aí no seu quarto pra acomodar um bercinho e deixar o seu bebê mais confortável. Bom, a primeira coisa é definir se esse vai ser um processo provisório enquanto o bebê tá ali nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, ou se vai ser permanente, né? Então se você não tem um quarto extra pra acomodar o bebê e ele precisa ficar ali constantemente no seu quarto, certo? Primeira coisa é isso. Se for a primeira opção, por exemplo, é provisório, é somente por um tempo, você pode utilizar berços menores e aqueles berços mais chiques, né? Como aqueles berços que parecem cesto, ou bercinhos menores mesmo que acomodam crianças mais recém-nascidas. Agora se for permanente, daí a gente já tem que pensar em outras soluções pra acomodar o bebê que eu vou te mostrando ao longo desse vídeo. Se ele for, já se ele for permanente, né? Se o bebê for ficar ali durante os primeiros anos de vida dele, é interessante você ter aqueles berços que já são um pouco maiores, que você consegue adaptar o tamanho da criança conforme ela vai crescendo, ou até mesmo aqueles modelinhos de berço que ele já vem com gavetinhas, com uma cômoda aclopada ali, que você vai conseguir utilizar melhor dentro do seu quarto. Outra coisa, gente, berço, a gente não manda fazer sob medida. Vocês sabem que eu trabalho com móveis sob medida, né? E eu já fiz vários projetos toda segunda-feira, inclusive eu mostro os meus projetos por aqui, mas berço é uma coisa que eu não recomendo fazer sob medida. Primeiro porque existem várias características especiais que o próprio Inmetro assegura que a gente tem que ter pra fazer um berço, e nem todo mundo sabe isso, por exemplo, eu trabalho com móveis durante muitos anos e não conheço todas as certificações que um berço tem que ter, então quando a gente compra bercinho pronto, eles já são certificados pelo Inmetro, inclusive é muito importante a gente procurar essa certificação, certo? Os materiais têm que ser materiais específicos, os espaçamentos, então eu não recomendo mandar fazer, eu aconselho você a comprar um bercinho pronto. Bom, e quanto ao lugar pra gente acomodar o berço, né? Eu particularmente, eu acho que o ideal é o lado da cama do casal, porque isso vai facilitar na hora que a mãe precisar levantar à noite, de madrugada, certo? Você pode inclusive retirar uma das laterais do berço e deixar ele realmente encostado na tua cama, né? Você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado ali, certo? Pra gente não ter nenhum tipo de acidente com a criança, mas dessa forma vai facilitar bastante o manuseio ali que você tem que ter durante a madrugada. Você pode também colocar em um dos cantos do quarto, um cantinho, então destinar aquele cantinho ali como se fosse o quarto da criança mesmo, fazer uma decoração, uma parede bonitinha. Se você tiver espaço, você pode colocar no pé da cama também, tem algumas inspirações que a gente vê nesse sentido que são muito bonitas também, mas eu particularmente acho mais interessante deixar ao lado da cama. Você pode até, de repente, ter que eliminar ali um criado mudo, né? Pra colocar esse berço ali, mesmo que seja temporariamente. Se você tiver mais espaço, eu recomendo também você ter uma poltrona de amamentação e uma cômoda pra te servir ali como apoio. A cômoda pode até servir como um trocador, né? E aí é interessante você ter esse espaço destinado ali pro bebê, que vai te auxiliar. Principalmente se você não tiver o quarto pro bebê, é sempre interessante ter esses itens. Outra coisa que pode facilitar bastante é o uso de prateleiras, então você consegue acomodar os itens do bebê nas prateleiras e aí fica muito mais cômodo pra você a hora que você for usar. Um tapete também pode te ajudar, porque o tapete é mais acústico e ele é mais aconchegante. Então quando você tiver que levantar de madrugada, por exemplo, pisar ali no quentinho no tapete pode facilitar bastante. E ele evita muito barulho, né? Muitos ruídos. Então é interessante também a gente fazer o uso de um tapete. E é legal, né, se você for, principalmente se não for uma coisa temporária, você utilizar ali um cantinho pro bebê e decorar essa parte ali onde vai o berço, certo? Então colocar algumas coisas mais infantis, um quadrinho, uma cor diferente, um papel de parede, um móbile também fica super interessante. E eu gosto também de meio que usar os mesmos tons, né? Então tentar usar os tons mais neutros, tanto pro quarto casal, quanto ali pro espacinho do bebê, porque isso vai criar mais harmonia, né? Então procurar harmonizar essa área do bebê ali, esses utensílios que você vai utilizar pro bebê, com o seu quarto. Você pode, inclusive, trabalhar com a mesma estampa na roupa de cama, na roupa de cama do bebê e na sua roupa de cama do seu quarto ali, trabalhar com almofadas, com coisas na mesma estampa que vai trazer essa harmonia e aí não vai parecer que é meio enjambrado, sabe? Vai realmente parecer que você criou esse espaço pro seu bebê. Agora, se você não quer ter o quartinho compartilhado com o teu bebê, não tem problema, porque eu tenho aqui no canal um vídeo com 30 ideias, na verdade são dois vídeos, tá dividindo em duas partes, com 30 ideias de temas para quartinho de bebê e eles estão bem completinhos. Eu vou deixar linkadinho pra você assistir aqui em seguida. Espero que você tenha gostado das dicas do vídeo de hoje, e não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha nesse vídeo.